E ae? Aqui é o Zangado e hoje de conferindo o game, o jogo que retorna ao canal depois dos vídeos de meia hora e análise, jovens, hoje lhes trago Mortal Kombat X, mais precisamente, o seu pacote de DLC que finalmente recebeu o seu último lutador, acho que ontem, os lutadores foram sendo disponibilizados em períodos diferentes, o tio esperou lançar todos de uma vez, para daí gravar um vídeo só, eu vou checar eles pela primeira vez aqui com vocês, então bora lá, sem enrolar, lembrando que os loads o tio vai editar para o vídeo ficar mais dinâmico, então, deixa rolar. Vamos em luta única. Foram quatro personagens acrescentados periodicamente nessa DLC, nesse Season Pass, o primeiro foi o... Oh yeah, o da Sexta-feira 13. Deixa eu escolher uma variação aqui, tem o Imparável, tem o Retalhador e tem o Implacável. A variação eu expliquei na análise, tá, do Mortal Kombat X, para quem não conhece. Vou enfrentar a Tânia, de Prima, que é uma personagem que surgiu na MK4, e tá de volta, e tá bonita, hein? Oh se tá. Então bora lá. Fale enquanto ainda pode. Falar? Você não me conhece, né? Vou te apresentar. E espera um pouquinho, já deu um chutão na boca, deixa eu só olhar os golpes. Tá, vamos ver os golpes do Jason aqui, ele vai ser um personagem lento, mas muito forte, porque é assim que ele é nos filmes. Eita, mulher, calma. Tô quase enchendo o X-Ray, mais um pouquinho, só mais um golpe. Pronto. Toma, criança! Oh, papai. Doeu. Quer um band-aid, minha querida, pra curar esses ferimentos? Olha o jeitão de andar. Round 2. Fight. Esse jeitão com os braços pra baixo, assim, meio robótico, meio despreocupado, é a maneira com que ele andava no filme, né? Os filmes do Jason começaram nos anos 80, e é um dos clássicos, um dos maiores ícones dos filmes trash, aqueles filmes de terror, onde se tem um personagem, um vilão, super ultra, mega over power, imortal ou imorrível, que sai matando adolescentes estúpidos que costumam transar por aí. Quem transava nos filmes do Jason morria. Era simples assim. Vai acabar, peraí. Vai acabar com ela. Ai, vai doer. Caralho. Jason vence a fatalidade. Mantiveram a musiquinha também, de quando ele mata. Jason Voorhees. Tá, eu vou com o Jason novamente, pra gente poder ver a outra fatalidade. E... Vou escolher o Predador, que foi outro personagem que também foi acrescentado entre esses quatro novos. Massa, hein? Jesus. Caramba. Olha isso. Round 1. Fight. O Predador sem máscara. Eu já cheguei a comentar com vocês em alguns outros vídeos. Não sei se de análise, trilogia, saga, não sei exatamente qual. Ou quais, porque eu falei mais de uma vez. Mas eu tenho uma... Uma das minhas várias paixões, né? Desse lance cultural. São filmes trash. Não apenas se limitando a anos 70 e 80. Mas eu tenho até um box, assim, dos filmes de terror dos anos 50. Sério mesmo. Eu gosto muito. E o Jason é um dos meus personagens favoritos. Não é o meu favorito. O meu favorito é o... São os filmes do Halloween. É o Michael Myers. Eu tô deixando o Predador bater aqui pra eu poder ver o... Aquele lance da ressurreição, tá? Caralho, que massa, velho. E o HP volta. Só que eu perco o X-Ray. É porque eu tinha visto lá naquelas variações que ressuscitavam. Eu queria ver. Puta, muito massa. Igualzinho. Quando ele cai... Ah, morreu. Morreu. Aí o Jason levanta. Round 2. Ele não corre, mas ele anda rápido. Acho que ele não deveria andar rápido, não. Ele deveria... Ser lento mesmo. Não deveria ter um... Esse micro run, essa micro corrida. Já vou ver a fatalidade aqui. Agora. Jason vence a fatalidade. Desculpa aí. Imagina fazer isso com o Predador, mano. Tá, agora eu vou com a Tânia. Tânia. Escolhi um modo de jogo aqui de variação. E vou escolher o... Quem? Não, o Tremor. Que foi personagem acrescentado por último. Que foi ontem. Vocês lembram do Tremor? Não? Já explico. Empregado de Kano. Concubina de Milena. Sua aliada mais mortal. Round 1. Fight. Pausa. Jogar com a Tânia, evidentemente, vai ser muito fácil. Porque ela é... As personagens femininas do Mortal Kombat são muito mais leves, né? Que os personagens masculinos. E são muito mais ágeis. Então, a partida com elas é mais dinâmica. Então, mesmo eu não tendo jogado nunca nesse Mortal Kombat X com a Tânia, Se você tem uma noção de jogos de luta, é meio que intuitivo com personagens assim. Você vai experimentando assim. Poderzinho pra cá. Maitelinho pra cá. Troca. Soco, soco, chute. Chute, chute, soco. Soco, chute, soco. E as coisas vão saindo. Aí, ó. Vocês estão vendo? Eu nunca joguei, mas vai fluindo. Boa pra jogar, mano. Não só pra jogar. Ui, papai. Então, o Tremor, cara. Eu falei na saga Mortal Kombat. Deixa eu dar uma... Ah, morreu aqui. Pera aí. Nossa! Tânia. Vence. Fatalidade. Mulher Zelvazem. Agressiva. Vou com ela novamente. Vou mudar a variação. E vou contra o Scorpion, fodão. Escolhi uma skin diferente. Esses personagens que vieram... Na... Em cada DLC, eles trouxeram junto com eles skins... Para os personagens que já existem no jogo. Skins são peles ou roupas novas para os personagens. Skins são peles ou roupas novas para os personagens. Eu acho que não. É uma das fases mais bonitas que tem nesse jogo. Vou tentar acertar o X-Ray aqui agora, antes de terminar. O X-Ray dela, segundo lá a lista dos golpes, não se faz no chão. Se faz no ar. Então eu tenho que pular e fazer o X-Ray. Tem que tomar um golpe. O X-Ray. Pronto. Agora. Acertou. Tem alguns X-Rays, cara. É isso? Então o tremor que eu tava falando na partida anterior eu não concluí Eu falei na saga Mortal Kombat Só que eu não sei qual parte Se foi na parte 2 ou no final da parte 1 Ou no início da parte 3 Eu não sei exatamente quando eu falei Mas ele foi um personagem que foi acrescentado Num jogo spin-off do MK Que o Jax era o protagonista E na saga, cara, que eu já fiz há mais de 2 anos atrás Quem lembra Que tem boa memória Eu assisti o não tem muito tempo Eu disse, cara, que seria muito da hora Se o tremor voltasse E ele voltou Tanya, venha Fatalidade Pois é Agora eu vou com o predador Predador Guerreiro Caçador Contra o Sub-Zero Sub-Zero Vou trocar a skin dele Espectro Clássico Sub-Zero Vamos na sua casa Vai, Sub-Zero Você não é páreo pra minha habilidade Round 1 Fight Passou Alguns de vocês que não assistiram a saga MK vão pensar Ah, mas o que tem a ver colocar o predador no Mortal Kombat? Pior que tem a ver, tá? Eu expliquei pra vocês Perfeito Sairax e Sector Por exemplo Visual deles Foi inspirado no predador A máscara Os dreadzinhos Assim no capacete Nossa Segunda 2, luta! O Predator ganha! Fatalidade Predador Burmack Vamos despregar você Round 1 Fight Tudo no Predador é massa, velho A risada dele é massa A roupa dele é massa O som que ele faz é massa As armas que ele tem é massa Ah, todos os filmes dele são massa, zangado Não, não são O Predador 1 Por exemplo, com Schwarzenegger É muito melhor que o 2 Esses filmes novos mesmo Que é Alien vs Predador Eu acho bacana porque eu gosto dos personagens Não porque o filme é Nossa, sensacional e tudo mais É que os personagens são icônicos E acaba, quando tem um choque deles Impressiona O que é? O Predator vence a fatia. Tá, agora faltou só o tremor. Ahn, tem a variação dele aqui. Contra... Vamos com o Reptile. Nossa, essa skin aqui... Eu não tinha visto. Tá parecendo um Drowner do The Witcher. Traga uma mensagem do Imperador. Não darei ouvidos a isso. Acho que entendeu errado. Round 1. Lançar! 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 Ahn, você! Tu, não vai ligar. Ela é brata-uda. Doberta do The Witcher Eh? Ela é opção no Donog. E aí Ai Caralho E aí E aí E ele tem uma velocidade Mediana vai ele não chega a ser lerdo Ele para assaltar ele é lento Pra fazer alguns movimentos de ataque Ele é lento, até lembro o Jason Só que um pouquinho mais rápido Só que pra executar Certos poderes Ele tem velocidade Tipo esse que eu soltei agora Tchau Tremor Foi uma morte rápida, vai Tremor Vamos de Kitana agora Usar uma skin diferente Sua beleza é incomparável Sua conversa fiada me incomoda Vou ficar triste com sua morte Round 1 Tremor transão, rapaz Eita nós Segura aí Eu acho muita sacanagem Velho É Como eu falei Pra quem é novo no canal Ainda não assistiu todos os vídeos Não viu a análise do Motor Combat X Existe essa interação com o cenário Que era uma coisa que tinha No Injustice, por exemplo Que também foi feito pela mesma empresa E eles colocaram esse lance Da interação com o cenário Já tinha no MK4 Você pegava alguns objetos E arremessava Mas agora você toca na fase Salta pro outro lado Balança em alguma coisa Tem algumas fases Que você pega as pessoas Que estão assistindo E arremessa Você mata a pessoa Dá dó, velho Na moral O visual do tremor Ficou Massa, mano Bom, jovens Eu vou encerrar Esse vídeo Com a última fatalidade Do tremor Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar Se possível comentar E se gostou E não tá no canal Se inscreve aí Grande abraço a vocês Tudo de melhor Sempre Muito obrigado Por tudo Beleza, então Valeu, falou E até Até mais Ah, no brioco Vé A voz até afinou Ai, papai Tremor precisa Fatalidade Tremor E Se brincar Com o tremor Ou tremor O seu furico O seu brioco Está Está em risco Uau Tchau.